Tá se aproximando o Sergipão, é isso Tiago? Itabaiana vai entrar em campo, viu? Itabaiana vai jogar. Quando é o primeiro jogo? Já é domingo, já, né? Domingo. Enfrenta quem aí? Itabaiana e Estanciana. A partir de que horas aí na escala? A partir das 16 horas, o Itabaiana contra o Estanciano já pelo Sergipão. E como é que estão as condições do estádio Etelvino Mendonça? Coloca na telinha que o Sérgio Antônio traz as informações. Campeonato Sergipão no 2023 se iniciando. A equipe do Itabaiana em treinos intensivos para representar bem o nosso município. Em contrapartida, o estádio Mendonçao continua nas mesmas condições. Não veio a reforma, promessa aí de mais de dois anos e essa reforma não veio. E pasmem os senhores, promessa de reforma após o campeonato sergipano. Então, mais um ano, a torcida do Itabaiana, do Tricolor da Serra, vai estar frequentando o seu estádio, precisando urgentemente de reformas, de pintura, de melhoria no gramado e de melhoria em sua estrutura física. Promessas e mais promessas a respeito da reforma do Mendonçao. Enquanto isso, a torcida do Itabaiana espera essas providências. Campeonato Sergipano, vamos juntos torcer pelo Tricolor da Serra. Somos todos Itabaiana. Sérgio Antony, para o Portal 93 Notícias. Somos todos Itabaiana. Domingo, inclusive, o Timão Campeão da 93 vai estar acompanhando e transmitindo também esse jogaço aí. Espero que Itabaiana possa começar com o pé direito, mas se tratando da sua casa, já começou. Se começando da casa, quando é que realmente vão trazer uma reforma ao porte que Itabaiana merece? Se tratando do estádio Tevino Mendonça. Quando é, de fato, que nós veremos um estádio todo reformado? Porque, sinceramente, como disse o Sérgio aí na matéria, só promessas, promessas. E viola de boca é fácil de tocar, né? Viola de boca é fácil de tocar. As campanhas políticas, promessa para todo canto. Mas quando vai para as açucadeiras? Há quanto tempo que o estádio Tevino Mendonça, que a torcida espera uma reforma? Há quanto tempo? Não é isso?